Estamos aqui com o Felipe, ele empatou com o Igor Lissig, daqui da Rússia mesmo, 2.635 de rating, eu e o Freire perdemos hoje, mas o Felipe segue no ritmo brasileiro aqui, quarto empate seguido, vai mostrar pra gente a partida. Tá, vamos lá, mais uma catalã, né, sem novidades, dessa vez foi a variante principal, né, 1x4, seguiu aqui, ele jogou bispo d6, que é pouco jogado, eu não conhecia direito, acabei jogando a variante que aparentemente é a mais jogada mesmo, né, a mais crítica, o BG5, e aqui eu acho que eu joguei um lance que é meio, acho que é novidade, não chequei na base, né. Podia ser B4 aqui também. Podia ser B4, torre F1, torre F1, A5. É, pois é, cavalo D2 é o mais crítico, a ideia é evitar o bispo pro cavalo, né, e trocar os bispos e jogar o cavalo indo pra E4, pra C4, contra aquele bispo que não é claro que ele esteja bem. E o branco consegue pressionar um pouquinho, né, do jeito que eu joguei, ele tem uma continuação bem sólida aqui, né. Bem secante. É, pois é, aqui torre F1, ele dá M7, e aqui acho que foi a minha única oportunidade, assim, né, no jogo mesmo, que eu tinha pra tentar um plano mais ambicioso. E4 não podia aqui? Ah, então, E4, E5, né, não era claro que era bom pra mim, né. Aquele bispo G2 é meio lento, F4 não vai chegar tão fácil, né. É, eu tinha medo, né, na partida, eu considerei pouco E4, né, eu olhava e não gostava muito. Eu achava que talvez um pouco mais ambicioso seria jogar com A5, né, pra evitar a fortaleza na aula da dama que ele constrói com bispo B4 e A5. Mas também tem os seus perigos, né, porque, enfim, o peão que tá ali pode ser atacado e... Tá na cara bem errada, né. É, ele pode jogar uma torre FD8, aí dama C4, aí torre AC8, né, aí eventualmente um E5, e, enfim... O bispo B4 tem que ficar de olho, sim. É, mas, enfim, acho que era um plano mais ambicioso, eu segui num... Enfim, um plano... Menos ambicioso. Bem menos ambicioso, torre FD8, aí cavalo E4, ultra sólido, mas aqui foi o momento que eu esperava dar uma rasteirinha nele, que... Porque cavalo E4 pode parecer que E5, que E5 aqui é bom pro preto, porque... Enfim, eu não consigo, porque a princípio na posição anterior, contra E5, tem D5, que é um lance forte, né. Mas aqui, se E5, eu tava pensando em jogar D5 também. Por causa, se tomar de peão, eu tomo cavalo e tome em D5, tem uma pressão interessante. Se ele tomar de cavalo, em D5 perde, porque eu tomo em D6, E4, cravando. E ele provavelmente tem que jogar um lance tipo C5, mas aí eu tenho o peão passado, ele voltou com as peças, acho que eu ficaria um pouco melhor, né. Enfim, mas ele, obviamente, não caiu pelo golpinho. Jogou bis B4, vai... Bom, tomei, tomei, dame E4, ameaçando sujo D5, né, mas... Aí ele A5 construiu, e aqui eu tava realmente decepcionado, porque ele construiu... Eu não tenho o que fazer com as minhas peças, eu não acho um plano ativo, não que ele tenha muitos planos ativos, né. Ele tentou fazer alguma pressão na coluna D, né, com alguma ruptura, mas... Na verdade é que essa posição é muito perto da esterilidade total. É, bis C2, torre D7, H4, pra fingir que eu tome essa num H5 e bispo D3. Na verdade dá uma F3 ainda. É, na verdade dá uma F3 aqui, sólido pra... É, porque, assim, eventualmente eu tava com medo dessa posição, ele ter... H5, C5, assim? É, ele C5 e não tá nem aí, porque bispo D3 eu não vou conseguir montar coisa lá, e aí talvez ele entrar com a do MB2, uma torre em D2... Como eu não vi a perspectiva de eu ganhar nenhuma, eu achei melhor também tirar as dele, né. Aí dá uma F3, ele trocou, trocou, F8... Aqui eu mandei uma H5, porque, enfim, não que seja uma grande ameaça, mas... Ele podia tentar expandir nela do rei, né, com G5, F5... Não é claro também que isso é bom, mas, enfim, só pra evitar essa... Agora qualquer avanço vai causar debilidades pra ele. Ele é R7, B3, né, pra... Eventualmente quando a torre entrar na sétima, a torre no atacar o pião... Ele assinou o torneio com C5. E aqui é aquele, aquele... Jogo atalho. Enfim, jogo C5... E é praticamente uma proposta de empate... É... Implícita, né? É quase explícita, né? Enfim... É, é explícita, né? E aqui trocou tudo, comendo, comendo, comendo... A torre toma, B3, C5, ele ofereceu empate... Eu devia ter jogado, tipo, um rei F1 pra passar do lance 30, que tá difícil nesse torneio. Mas... Amanhã, a quinta rodada, dá tempo, hein? Amanhã vamos ver se é o parro do 30, né? Mas é isso. Beleza, valeu.